Estamos no bairro Cangalheiro e num ambiente bastante natural, que pertence a Eduardo Almeida, que é mestre em Geografia e há 13 anos decidiu fazer a diferença no campo da sustentabilidade do seu jeito. Ele criou o que chama hoje de Pedagogia de Quintais. Ele utiliza o quintal de sua casa para cultivar plantas ornamentais, medicinais, frutíferas e nativas. Mas por que criar um projeto e a quem servir com ele? Então nós criamos o projeto Pedagogia de Quintais, com o objetivo principal, exatamente de plantar árvores frutíferas, medicinais, ornamentais e trazer também o contexto de algumas plantas nativas da nossa Mata dos Cocais. E consequentemente, dentro desse projeto da Pedagogia de Quintais, levar essa ideia para as escolas. A gente leva essa ideia para algumas escolas, através da palestra, através de um calendário para ser executado ao longo do ano letivo, principalmente no contexto da sustentabilidade, com alguns princípios da sustentabilidade. Entre eles, nós podemos sinta a questão da compostagem viva, a confecção de mudas, de árvores frutíferas, principalmente, para posteriormente ser plantadas, não só na escola, mas por que não dizer também na comunidade. Jabuticaba, uva, espinafre, mastruz, mirra, joada caatinga, jatobair e tucum são alguns exemplos. Atualmente, são mais de 100 espécies diferentes de plantas, que servem para a visitação de alunos que praticam suas aulas de campo. A gente traz os alunos em forma de aula a campo, para a gente mostrar alguns pequenos exemplos do que nós podemos fazer também na nossa escola, nas próprias residências deles, para que a gente possamos somar, somar no sentido de trazer novos ensinamentos. Eduardo acredita que cada escola pode ter um espaço como este. E por que não dizer que esta experiência pode ser replicada por cada lar caxiense? Fazer com que cada escola possa ter. É claro que não da mesma forma, né? Porque cada escola tem o seu espaço, tem um espaço diferenciado. Eduardo Almeida também pinta as paredes de casa com informações sobre as regiões do país. Na última criação, ele homenageou a sogra, com este cantinho sustentável. Se todo mundo tivesse a consciência e cada um ajudasse um pouco, as coisas melhoraram, ficou muito. Um dos recados da Pedagogia de Quintais lembra que é possível reduzir o consumo e gerar sustentabilidade. Uma das mensagens também da Pedagogia de Quintais é exatamente a gente pensar em outras alternativas, em reduzir o consumo, em reduzir o consumo que, às vezes, de forma simples, né? É de fundamental importância. E os jovens de hoje, as crianças de hoje, precisam saber disso. Não só saber, mas também praticar.